Pessoal, vamos falar sobre aquele projeto que criminaliza deixar a mulher triste. Ele foi sancionado pelo Bolsonaro agora. Vamos falar um pouco sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Lil Redpil, Leprechaun da Cardano. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, Bolsonaro sancionou o projeto que cria o crime de violência psicológica. Olha, isso é uma coisa bastante estranha, tá? Porque a figura do assédio já existe isso. Tem até o assédio sexual, que é crime. Tem assédio tipificado em lei trabalhista, nesse tipo de coisa. Certamente é uma coisa ruim o assédio. Porque o que é o assédio? É aquele comportamento interativo, aquele comportamento que acontece várias vezes, com o uso de posição de força, ameaça de demissão, esse tipo de coisa. O assédio já existe. O assédio realmente é alguma coisa ruim. Agora, o que ele coloca aqui é uma coisa muito mais leve que isso. Olha só. Causar dano emocional à mulher que prejudique ou perturbe o seu pleno desenvolvimento. Olha só o termo que ele usa. Pleno desenvolvimento. O pleno desenvolvimento é o máximo de potencial que aquela pessoa pode atingir na vida dela. Ninguém atinge o seu pleno desenvolvimento. Todos nós temos limitações. A vida, meu amigo, é dura. Tem limitação pra todo mundo. Ninguém atinge o pleno desenvolvimento. Ou seja, você causar um dano emocional. O que é dano emocional? Deixar a pessoa triste? É isso? Não faz sentido. É um linguajar extremamente aberto que dá margem a você ser condenado por qualquer coisa. Pior, ele coloca aqui que, enfim, você fazer esse tipo de coisa, deixar a mulher triste, mediante ameaça. Ok, ameaça é uma coisa errada. Mas isso daí já existe crime de ameaça. Se você ameaça alguém de alguma coisa, já tem crime pra isso, né? Constrangimento, humilhação, inclusive, só voltando um pouquinho. Ameaça, inclusive, é algo errado na ética libertária também. Constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento. Ou seja, você simplesmente deixar de falar com a pessoa já pode ser motivo de você ser enquadrado, de você ser tipificado nesse crime? Porque o que tá falando aqui é isolamento. Pronto, se você não quer mais falar com a pessoa, pronto, já é motivo pra você ser enquadrado. A pessoa ficou triste porque você não quer falar com ela. Vantagem, é outro caso que, ok, é errado, mas já tem crime tipificado pra isso. Ridicularização, limitação do direito de ir e vir. De novo, já tem crime pra isso, se a pessoa vai limitar o direito de ir e vir. Ridicularização, você pode entender como injúria, então em tese já tá também tipificado. Mas o pior vem aqui, ó. Ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. Sabe o que é autodeterminação? É a sua liberdade de fazer aquilo que você quer fazer. Perfeito. O problema é que, de novo, ninguém tem 100% de autodeterminação. Você não pode fazer 100% das coisas que você quer fazer. Você vai saltar de um edifício e quer voar. Não, não vai, não vai funcionar. Você vai cair. Não tem jeito. A nossa liberdade é limitada pelas leis físicas. O que eles colocam aqui é que, no final das contas, qualquer coisa que você faça que limite a determinação, que cause prejuízo à autodeterminação, pode ser tipificado nisso daqui. O problema desse daqui é o que eu falo. É um crime extremamente aberto que pode ser usado contra várias pessoas em várias situações. E, pior, isso aqui pode vir a piorar uma situação que já é comum, que é o caso de briga de casais. Quando o casal está se separando, existe sempre briga. É lógico, se o casal está se separando é porque tem alguma divergência entre eles. E isso daqui dá uma arma para a mulher de acusar o marido de um monte de coisa. Porque, veja, você pode acusar praticamente qualquer coisa aqui. A mulher, hoje em dia, já é extremamente favorecida no processo de divórcio. E isso daqui dá uma arma que ela pode usar contra o marido nesse processo de forma ainda mais contundente. Ainda piorando a situação. Aí, lógico, eles falam que... Veja, é lógico, já tem a lida Maria da Penha que já fala sobre agressão contra a mulher, esse tipo de coisa. Já tem a questão do assédio, coisa e tal, como eu falei. Já tem o feminicídio contra a mulher. E agora eles foram num ponto extremamente subjetivo, uma coisa bem leve. Caramba, o que é causar dano emocional à mulher? O que é um dano emocional, no final das contas? Isso aqui realmente é um absurdo completo. Isso mostra um ponto... Eu já falei em um vídeo, já tem um vídeo meu aqui no canal que eu já expliquei esse caso em mais detalhes do ponto de vista jurídico. Mas aqui eu quero levar para um outro lado. Como é que o Estado sempre aumenta a complexidade das leis com o tempo? Como eu falei para vocês, o Estado, ele tende, lógico, ele tem a função legislativa. O legislador, o deputado, o vereador, enfim, a pessoa que é eleita, ela tem o interesse em fazer novas leis para tentar mostrar serviço. E isso acontece que fazer uma lei é uma coisa que tem um trabalho, acaba e coisa e tal, termina. Mas isso, depois que a lei é feita, isso gera custo para toda a sociedade, para todas as pessoas. As pessoas, em geral, precisam ficar sabendo dessa lei, precisam ficar atentas ao que está a lei nova, mesmo que seja uma lei sem sentido nenhum como essa. E, ao mesmo tempo, você tem um monte de custos de pessoas que serão processadas, funcionários para delegacia, para judiciário e coisa e tal, para garantir essa lei. Veja, a lei deveria ser criada numa situação, assim, excepcional. É um absurdo a visão que você tem hoje de ter lei o tempo todo sendo criada. E é isso que acontece, porque o incentivo do legislador é fazer novas leis, ele quer mostrar serviço. Ele quer poder dizer para o eleitorado dele que ele fez A ou fez B. Então, todo ano o governo pare um monte de lei que torna a vida de todo mundo menos livre, mais complicada, mais cheia de problemas, de armadilhas. Mas, no final, você tem tantas leis que é quase impossível você não estar incorrendo em algum tipo de crime, em algum tipo de irregularidade. Isso é o propósito do governo. No final das contas, a ideia do governo de fazer tanta lei, de criar tanto embaraço, tanto problema, é justamente ter a situação do controle absoluto sobre a população. A pessoa não tem mais nada que ela possa fazer que ela não possa ser enquadrada de uma forma ou de outra em uma lei. E assim, o agente público, se ele quiser, ele te prende. Se ele quiser, ele usa a violência contra você. Porque, no final das contas, está todo mundo quebrando a lei. Isso já acontece, em muitos casos, com justiça trabalhista, com empresas, com comércio, tipicamente. Todo mundo sabe. Se o comerciante, se o fiscal for na sua loja e quiser fechar a sua loja, quiser te multar, meu amigo, ele multa. Tem tanta lei por aí, leis contraditórias, leis que não fazem sentido, uma coisa contra a outra. No final das contas, se ele quiser fechar a sua loja, ele fecha a sua loja. Se ele quiser te multar por trabalho escravo ou coisa do gênero, ele te multa. Porque é tanta lei, é tanto detalhe, é tanta coisa subjetiva que dá força ao fiscal ali na hora de escolher o que ele vai fazer. E aqui é o mesmo caso. Coisas altamente subjetivas. Meio que cause... Outro meio qualquer que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Caramba, isso é uma coisa assim que qualquer coisa pode ser enquadrada aqui. A justificativa deles é que... Não, porque já tem leis em outros países sobre isso. Meu amigo, tem lei idiota em todo lugar do mundo. Isso não é justificativa pra nada. Tá cheio de país comunista por aí com as leis mais absurdas que tem. Esquece esse troço. Toda lei é ruim. Lei estatal sempre prejudica a sociedade. Não existe uma única lei criada pelo Congresso que seja benéfica pra sociedade. Só o justnaturalismo, só as leis que nós entendemos como naturalmente corretas. Por exemplo, é lógico. Lógico que você vai falar o artigo 121 lá do Código Penal que proíbe matar pessoas. É lógico. Isso daí é evidente que isso é justo. Mas olha só, isso aí já é no direito natural. O direito natural já reconhece o homicídio como algo errado, com exceção do direito de defesa. Que lógico, no artigo 121 tem essa licença também. Você tem também a legítima defesa no Código Penal. Então, no final das contas, essa história de lei positivada, lei escrita, acaba servindo só pra político ficar criando um monte de empecilho, um monte de coisa sem sentido e limitando a liberdade de todas as pessoas. Porque veja, essa lei aqui você pode falar Ah não, mas isso aqui é bom pra mulher, porque isso aqui só prejudica o homem. Não, meu amigo. Uma mulher pode ser culpada disso daqui, tá? Você tem uma funcionária mulher e você chateou ela, deixou ela triste hoje. Ela pode usar isso aqui contra você mulher também. Não tem nada dizendo aqui que só homem pode ser condenado por essa lei aqui. Qualquer pessoa pode. Então isso daqui tá causando uma limitação de... Tá gerando um crime altamente genérico que pode ser usado pra qualquer um... Quer dizer, pode ser usado por mulheres contra qualquer um. Inclusive contra outras mulheres. Esse tipo de coisa é realmente um caso de absurdo, mais um absurdo do Estado que fica entrando nesse tipo de coisa, né? Que fica entrando nessa seara. Por que o Estado busca proteger tanto a mulher? A gente já falou no outro vídeo. É por motivos políticos também. Tem explicação lá. Realmente é uma coisa que só prejudica, como todas as leis no Brasil. É realmente muito chato que Bolsonaro tenha sancionado isso daí. Mas eu até entendo que ele não teria alternativa nesse caso. Se ele não sancionasse, isso ia virar uma festa de crítica contra ele, das feministas e coisa e tal. Muito embora não precise se preocupar, porque os feministas vão criticar ele de qualquer jeito, né? Bom, tem uma outra parada aqui também do X na mão e coisa e tal. Que sinceramente eu não entendo porque precisa de lei disso. O pessoal já usa isso hoje. Já é uma prática comum e conhecida. Ah, não, mas vamos fazer uma lei com um X na mão pra não sei o que lá. É o tipo da coisa que eu falo. Não tem lógica. Não precisa de lei positivada. Justpositivismo é um lixo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Então, vamos lá.